bom dia pessoal aqui é o pós um plantio com a graça de deus para que deus nos proteja sempre pessoal e hoje pessoal estou com uma super dica aí pra vocês aí o vídeo hoje é rápido gente nós vamos estar preparando aí uma pasta de cicatrizante aí para suas plantas é para quando você estiver fazendo sua vista aqui você utilizar essa pasta e não apoderar o seu galho é um material simples todo mundo tem em casa aí e é muito fácil se você gostou da ideia aí vai deixando logo o joinha aí compartilha com suas amizades se inscreve no canal para estar acompanhando as notificações e se você quer aprender de como fazer essa pasta cicatrizante com todo mundo tem esse material em casa não perde o vídeo se assistir até o final e vem comigo voltando aqui gente como vocês estão vendo aqui já preparei aqui a cola como vocês estão vendo aí o produto já está pronto aqui nossa pasta cicatrizante e pausagem é muito simples você vai pegar como você pode ver aí também ligou estou aqui com uma muda aqui minha aqui nós vamos utilizar aqui como vocês estão vendo aí nós passamos aqui a mesma coisa nossa nossaerie nós passamos aqui nós passamos aqui nosso espaço nosso espaço somos também nossa sacola e Gemana trasso Kos conducço aqui nós passamos aqui nós passa também agora nossa coisa como vocês podem ver aí passamos essa cola aqui nós passa também como vocês podem ver aí passamos Então se você gostou gente da ideia aí de como você fazer aqui essa cola cicatrizante Acompanha o resto do vídeo aí que nós vamos estar passando para você todos os ingredientes Voltamos aqui no vídeo gente e como vocês estão vendo aí O primeiro ingrediente que vocês vão precisar é de pó de tijolo Como vocês podem ver, isso aqui é pó de tijolo Você vai pegar o tijolo, vai quebrar, vai deixar bem picadinho Depois você vai peneirar, vai ficar esse pó aqui Como vocês estão vendo, você vai botar a dosagem que você vai precisar Vou botar aqui só bem pouquinho mesmo Você já deve estar já sabendo como deve ser Em seguida, segundo produto, você vai precisar de pasta de dente Pode ser qualquer uma Vai botar um pouco Pasta de dente Em seguida, você vai precisar de cola branca para você utilizar Vai botar um pouquinho aqui também E em seguida, você vai precisar de um pouquinho de água para dar ligamento Você derrama aqui um pouquinho E depois, gente, só mexer Você vai mexer Você vai mexer Você vai mexer, você vai mexer Você vai mexer, você vai mexer Essa pasta, gente Você pode guardar até por um mês É bem útil Essa cola cicatrizante Vocês podem ver A textura Vocês podem ver aí Muito fácil Muito simples Você vai poder utilizar Nas suas frutíferas aí Que vocês fez pelo processo de estarquia Com apenas três ingredientezinhos aí Muito baratinho Você pode ter na sua casa Com certeza Não vai precisar você nem comprar O tijolo O pó peneirado E o resultado é excelente Vocês podem ver aí Já está preparado Nossa cola cicatrizante para frutíferas E o vídeo de hoje foi isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, vai dando o teu like Compartilha com tuas amizades E se inscreva no canal Para estar acompanhando As próximas notificações Fiquem com Deus E tchau, tchau